DJ Lana MW 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 DJ Luna MW DJ Linha DJ MW DJ Linha DJ Linha Eu fico babadá Meu peito a falar Eu fico babadá Amor é, amor é Eu fico babadá Eu fico babadá Amor é, amor é Eu fico babadá Eu fico babadá Eu fico babadá Meu peito a falar Eu fico babadá 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 Eu fico babadá